Oi, eu sou o Juliassi e tô passando aqui no início do vídeo pra dizer que se você quer realmente criar jogos profissionais Dá uma olhada aí no curso da Dunk Code, mano, vai tá o primeiro link da descrição E mano, lá você aprende a fazer sua própria engine E tem vários tópicos pra você estudar sobre programação e como fazer o Minecraft E além de você criar sua própria engine, lá você aprende também a dominar duas engines grandes do mercado Como o Game Maker Studio e o Unity, que é o programa que eu uso pra fazer os meus jogos E é isso, mano, dá uma olhada lá, agora fica com o vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.